E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de fusões, só que dessa vez... Bom galera, eu já trouxe vários vídeos de fusões aqui pro meu canal, porém você já pensou se existissem fusões triplas? Que viagem é essa, véi? Bom, Derek J. Wade afirmou que se Ben 10.000 e Azimuth unissem forças, eles poderiam sim fazer um Biominitrix com fusões triplas. Mas, aí eu te pergunto, onde ficaria o outro Biominitrix? Talvez no joelho? Não sei. Provavelmente ficaria anexado no peito, mas venha comigo pra saber mais sobre essas fusões triplas. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, às vezes é difícil misturar o nome de dois aliens, então imagina três. Mas vamos lá, Diamant Celfibio. Esse aí seria uma mistura de regeneração com elasticidade, já que Diamant já demonstrou poder esticar o seu corpo. Mas, com os poderes de Cipó Selvagem e Amfibio de se esticarem, teria mais maneabilidade e ele poderia fazer uma amplitude em seus ataques. Além do fato de que o Diamant e Cipó Selvagem tem regeneração, e combinado aí com a eletrocinese do Amfibio, seria um alien bastante interessante de se ver. Rath Normobraços. Serial mesmo? Um Apoplexiano com um Vaxasauriano e um Tetramendi? Cara, ô louco! Esse aí seria um verdadeiro comedor de casadas. Mas enfim, vamos lá, galera. E Normo Sauri, a gente sabe que ele é um alien bastante forte mesmo, muito parrodão, e podendo crescer, ficaria mais parrodão ainda. Misturando aí com quatro braços, que além de ter força física, tem muita agilidade e também pode dar super salto, então seria bastante útil. E Rath, que tem aí as garras dele, além de poder destruir aí um tanque de guerra com facilidade, então esse alien aí seria bastante poderoso mesmo, muito overkill, né? Imagina ele crescendo depois, podendo usar as garras com os quatro braços lá, então seria um verdadeiro comedor de casadas e merece estar nessa lista. Fria, Rath e Squat. Mais uma fusão do Rath juntamente com Friagem e Shock Squat. Temos aí a fusão de três aliens físicos, né? Já que o Friagem, nos jogos, ele demonstrou que ele pode fazer aquelas clavas, né? Que são ataques físicos que ele faz. Então, imagina aí, se misturar a força dos três, né? E fazer ataques combinados, tipo, ele pega lá a clava de gelo, além de pegar aí essas garras de gelo aí, que é uma mistura do Rath com Friagem, né? E ele ainda usa a intangibilidade misturada com a eletricidade do Shock Squat, pra poder fazer um Thunder Punch da vida. Então, galera, esse alien aí é um dos maiores, porque olha o design desses caras, parece um verdadeiro abominável Homem das Neves. Então, quer mais alguma coisa, Fri? Não. Não? Já viu bastante? Então, bora pro próximo. Amfibesta Jato. Mais uma fusão do Amfíbio. Então, vamos lá. Os centros agostados do Beixa, juntamente com a velocidade do Arraia Jato, com os poderes do Amfíbio. Então, imagina aí, intangibilidade do Amfíbio, né? Já que ele consegue ficar intangível, e também a sua eletrocinese, somada aí com os réus de Neuroshock do Amfíbio, que são muito poderosos. Então, somando aí os réus de Neuroshock do Arraia Jato com a eletrocinese do Amfíbio, daria um golpe daqueles. E ainda mais com certeza dos agostados do Beixa, essa fusão aí seria um oponente muito difícil de se lidar. Giga Chama Attack. Esse aí é um evo daquela fanfic que eu trouxe aqui no meu canal, que é o Ben 10 Years Later, né? Cinco anos depois. No qual, ele é um evo lá naquela fanfic. Porém, como ele é uma mescla aí de gigante, Chama e Grava Attack, não deixaria de ser uma fusão tripla. Então, galera, pensa aí. Um bichão gigantesco, com poderes gravitacionais e pirocinéticos. Eu não preciso dizer mais nada. Só uma coisa que eu vou dizer. Ele seria um alien muito destrutivo e bastante apelão. Agora vamos para esse monstro, Snare Blitz Strike. Tá aí a fusão dos três aliens monstros do clássico, né? Então, somando aí a eletrocinese com a força do Frankenstrike, também a maniabilidade e regeneração do Snare Hole, com os ruivos sônicos e a agilidade do Blitz Wolfer, tudo misturado, seria um alien bastante legal. Além do que, né? É o trio Halloween clássico. Então, esse aí é um dos que mais merecer aparecer e ser um dos oficiais. Mas, infelizmente, não é. Porém, tá aí a ideia, meia feita. Agora, por último, mas não menos importante, contra XLRT. Cara, esse aí seria o mais apelão mesmo. Tá, pique, vilão de flecha. Porque, vamos parar para pensar. A parte mecamorfa poderia incrementar na parte cronossapiana e fazer igual ao Tecno Bobo Corkwork. Aumentar os poderes temporais e também fazer armas. Além do fato de que o XLR8 é bastante rápido e estão misturando isso com os poderes temporais do contratempo, que conseguiu parar o tempo, essas coisas estão misturando isso tudo. Daria para comparar ele com a velocidade da luz ou até me ultrapassar. Então, esse aí é OP em nome e sobrenome, viu? Essa é a minha fusão tripla preferida. E encerramos aí o vídeo com chave de ouro. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aquele like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Falou e tchau. E comentar se vocês querem mais fusões triplas de Ben 10. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.